Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com essas fotos pra mostrar um vídeo num aplicativo que é muito legal, que faz a gente ficar... tem vários efeitos. Na descrição do vídeo eu vou colocar o nome do aplicativo pra se vocês quiserem testar. Eu não sei se funciona em Android, em iOS eu sei que funciona, porque esse daqui que... Gente, eu tô gravando no imóvel, né? Aí dá pra você juntar um monte de foto pra você fazer tipo um filme. Aí todas essas fotos fazem parte desse aplicativo. Eu não sei o nome, aí eu vou ver aqui no meu iPad na hora que eu for postar, eu vou colocar o nome, tá bom? Então, gente, o vídeo tá sendo esse, né? Esses daqui, ó, gente, pera. É, esses daqui que tão passando agora, eu juntei meu rosto, tá? Esse daqui é o mais engraçado que eu achei do vídeo. Esse daqui, ó, gente, é muito legal. Esse daqui é a carinha de medo. É muito legal. Esse daqui eu também acho muito legal, gente. Olha. É muito legal. Esse eu tava quase dormindo, tá, gente? Por isso que tá escuro, porque eu já tava na cama. Esse daqui é o que eu mais gosto, que eu acho mais bonito. Essa imagem aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.